O Lado Jovem e Humano da Cidade do Aço está presente no primeiro longa de Lucas Pinto Mendonça, estudante de cinema no Instituto de Artes e Design da UFJF. Lucas, por que cinema? Porque o cinema traz uma sensação de vivência que eu acho que eu não sinto em outro lugar. Sempre gostei muito, sempre ficava fazendo videozinhos com meus bonecos, com meus amigos. Criamos um canal no YouTube em 2007, fizemos alguns vídeos, tinha até bastante visualização. E aí, aos poucos, a gente continuou fazendo e fazendo mais. E, de repente, a gente tinha uma equipe pronta para fazer cinema. Meus amigos da escola, todos foram fazer também, apesar de em lugares diferentes. Todos tinham essa mesma área e aí não deu para parar mais. Você está no final do período. O que você está fazendo agora? A gente está fazendo o nosso primeiro longa-metragem. Terminamos agora as gravações, estamos na fase de pós-produção. O nome do filme é Cidade do Aço. O filme é sobre um casal que estudou junto em Volta Redonda e aí os dois passaram por uma faculdade, uma casa diferente e cada um está vivendo num universo. Apesar de continuarem namorando, a relação deles está um pouco mais fria. E aí, Cidade do Aço, porque o filme se passa num dia que eles voltam para cá, para a Volta Redonda. E é uma homenagem também à aviação que traz eles para cá, porque é meio que onde tudo acontece, tanto no ônibus quanto na cidade. E... é isso. Você está fazendo a faculdade em Juiz de Fora. Por que Volta Redonda? Porque Volta Redonda traz certas memórias afetivas que a gente não consegue em outro lugar. É a cidade onde todos nós vivemos, nossa infância. E o filme trata um pouco sobre... até sobre nós mesmos, porque cada um passou para a faculdade em um lugar e o tempo que a gente se encontra em Volta Redonda é mais mágico do que qualquer outra grande cidade que a gente esteja. E isso é muito incrível. A gente tem cenas no Rio também, que é para onde o casal de namorados passa no filme. Mas o grande momento é a Volta Redonda, que é onde eles viveram a vida inteira e é onde nós vivemos também. E nós temos muita intimidade com a cidade. Inclusive é o personagem principal do filme, eu acho. A faculdade são oito períodos. E nesse tempo de faculdade, o que te atraiu mais na profissão? A instabilidade de fazer filmes, acho que foi o que me atraiu mais. Porque a gente nunca está parado, é aquilo de não cair na mesmice. E ao mesmo tempo que a gente está sempre trabalhando, a gente nunca está fazendo a mesma coisa. E isso é muito mágico, porque eu acho que a gente não consegue isso na minha profissão. Talvez consiga, mas... Quais são os seus diretores preferidos ou artistas? O que te cala mais fundo dentro dessa escolha do cinema? É muito difícil falar os diretores preferidos, mas... Eu acho que o que eu mais gosto mesmo é John Hughes. Fez Cochinha da Vida Doidado, Clube dos Cinco. Mas entendo que ele não seja o melhor diretor de cinema, é só porque foi ele que me fez amar tanto tudo isso. Mas eu acho que o diretor que eu mais valorizo agora, que eu mais fico impressionado com o trabalho é o Portanas Anderson. Tudo dele, tudo que ele faz, eu vejo muita precisão, muito... É um trabalho muito incrível. Como você vê o cinema hoje? Eu vejo o cinema hoje como uma agulha para cutucar as pessoas. Porque, ao mesmo tempo que é uma maneira de entretenimento, ele está lá por um motivo mais profundo. É como o livro e como qualquer outra forma de cultura. A gente precisa tocar as pessoas, mesmo que no subconsciente. E eu acho que o cinema é uma grande maneira de fazer isso. Qual que é a sua mensagem para quem quer cair de cabeça no cinema? Faça um cinema. Todo mundo, como diria J.J Abrams, todo mundo tem no bolso um aparelho que filma, um gravador de áudio e um editor de vídeos. Então, para fazer cinema, é só começar e você não vai parar mais. Fala, 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 fala Legenda Adriana Zanotto